Fico olhando a frente aqui, fico lembrando de como começou, de como era a loja antes, de como tá aqui agora, de saber que ainda tem muita coisa pra fazer, saber que é apenas o começo, por mais que levou tempo pra gente chegar até aqui, ainda é o começo pra mim. É uma pena que eu demorei bastante tempo pra aprender coisas que se eu soubesse lá no início, facilitaria muito a caminhada empreendedorística. O caminho do empreendedorismo não é fácil. Quanto mais conhecimento dentro da sua área, melhor vai ser seu desempenho. Exemplos bobos, né? Vamos dizer, essa porta. Essa porta de vidro. Se você soubesse quantos que eu gastei nela por erro, erro de projeto, erro de execução, nossa, eu teria poupado muito dinheiro. E coisas assim, não só em equipamentos, mas em mercadorias, fluxo de caixa, fechamento de caixa, esses erros vão atrapalhando, vamos dizer assim, o seu desempenho e faz que você demore a conseguir um desempenho que qualquer pessoa com conhecimento no ramo facilmente atingiria com menos tempo. Você pode ver, você acompanha vários canais aí, já estão nos seus dois, três anos, se você ver que a evolução tem. Só que se ir nesse ritmo, ele vai levar mais ou menos o mesmo tempo que eu levei, ou muitas vezes até menos tempo, porque hoje em dia tem muitos canais bons no YouTube que você pode aprender algo que na minha época não tinha. Por que que se leva muito tempo para aprender as coisas aqui no que se diz ao empreendedorismo em geral? Num ramo que você nunca atuou, num ramo que você não trabalhou, não viu as partes por detrás. Muitas vezes eu trabalhei três anos numa loja, mas eu ficava ali na parte da reposição, eu nunca fui caixa, nunca fiz fechamento de caixa, eu nunca fiz contabilidade, nunca fiz nada de compras. A gente perde muito tempo porque são os anos que a gente vai aprendendo isso, e não é assim, tipo um ano, seis meses, pessoas que conseguem extrapolar o tempo, vamos dizer assim, elas conseguem aprender mais rápido, vão ter resultados mais rápidos. Mas eu prefiro falar que você vai levar algum tempo para você ter noção e não criar uma expectativa e não se frustrar lá na frente. A gente sabe que o comércio, nos primeiros anos, são que a maioria dos comércios fecham, porque ficam sem capital de giro para pagar suas contas. Não conseguem aumentar suas vendas ao ponto que seja lucrável para pagar suas despesas e ainda conseguir se manter com um prolabore, principalmente comércios pequenos. Quando se tem aluguel, que o aluguel é mais caro e não fica compatível para se pagar, compatível com o seu faturamento, isso atrapalha também. Eu perdi muito tempo também não entrando nas promoções, porque ficava com medo de perder dinheiro, perder margem. E esse ramo em específico é preço. Infelizmente, as pessoas veem preço. A gente pode tentar fazer o melhor no atendimento, fazer muitas coisas para que os clientes nossos nos vejam primeiro entre os concorrentes que existem ali no seu bairro ou na cidade. Mas, infelizmente, o preço sempre atrai os clientes. Mas, pense bem, é o preço de algumas mercadorias em si que chamam a atenção dele. Você vai ver durante o vídeo que eu coloquei alguns produtos, poucos produtos, realmente para chamar, para ser aquele chamariz. Não são todos produtos. Não é que você vai vender toda a loja abaixo, porque senão você não aguenta a questão da margem. Então, são alguns preços em si. Não são toda a loja. É só alguns produtos para que fiquem no seu cliente. Aquela impressão que a sua loja é barata. Porque, se for caro, eu sei porque eu tenho concorrente aqui que todo cliente vem reclamar dele. Imagina, eu estou ali na loja passando e todo cliente vai falar Ah, lá no fulano é X o preço do leite. Imagina o miojo é X. Porque, realmente, tem pessoas que extrapolam o normal do mercado e ficam com uma reputação horrível. A gente tem que fazer, de alguma maneira, parecer para os clientes, mesmo sendo de bairro, que você tem aí um preço legal, preço bom, fazendo promoções periódicas. Eu demorei para tomar coragem para fazer isso. Hoje estou fazendo de forma mais constante. Antigamente eu fazia, mas parava. Aí ficava um tempo. Essas coisas, ele é como se fosse... Todo dia você tem que fazer uma promoção. Tem que ter promoção na loja para aparentar para o seu cliente e que você tem um preço bom. Mas não é qualquer produto. E eu demorei para aprender isso. Na verdade, são 20 produtos, em média, que chamam a atenção do cliente na promoção. Nos demais, se você vender barato, não vai trazer vantagem, assim, vamos dizer assim. Eu fui aprender agora, porque é certo que eu não fazia promoção disso. Mas, água sanitária. Se você fazer promoção ou não fazer promoção, não vai fazer diferença. Agora, tem produtos que, sim, faz muita diferença. Vou até usar no exemplo, no vídeo, de qual produto, um deles, que se você conseguir um preço bom, de uma marca boa, vai chamar a atenção do cliente. E isso também tem tomado algum tempo meu. Por isso que eu não consigo fazer mais vídeos como Constância, como eu fazer aqui no YouTube. Estou esperando também novidades para fazer, mas não está demorando para chegar. Ali meu multifrute. Está vendo aquelas caixas de IP? Faz parte aqui da promoção do detergente IP. Aqui também ali estava o Tixen. Agora está com pouco que eu já estou tirando. Aqui eu coloco o data aqui nas minhas promoções. Vamos dizer que são dois dias, três dias de promoção. Depois eu tiro, volto, preço normal, para que o pessoal entenda que ele tem que vir na minha loja nesses dias para que consiga aproveitar. Lá no cantinho, minha esposa está mexendo na parte do escritório, porque todo o comércio tem entrada de nota, tem fluxo de caixa para fazer. O leite também tinha colocado 499, um dos mais baratos da cidade. Também deu muito certo, porque leite aqui, ele é, vamos dizer assim, produto de... O pessoal quer preço nele. Eles vão vir se o preço estiver... Legal. Se o preço estiver bom, eles vão vir. Então eu não estou tendo tempo para gravar. Mas o que eu posso falar para vocês é isso. Estão aí. A loja que... Não vou falar para você que arrumei. Ah, arrumei para fazer vídeo, que nem muitas pessoas fazem. Vai do jeito que está mesmo. Buracado que vendeu, desarrumado porque não chegou. E estamos aí. Não vou ficar arrumando para fazer vídeo para você. Não, para dizer que a loja é arrumada. Lógico, se estiver todo perfeitamente arrumado, é o que o cliente gosta, é o que devia. Mas a gente tem que mostrar as falhas da gente também. A gente não consegue manter sempre bem organizadinho porque até chamamos uma pessoa para nos ajudar. Porém, hoje a gente chama em alguns dias. Não são todos os dias. São duas portas. Esse ano eu coloquei de vidro ali. Mas, porém, o pessoal entra por essa daqui porque a gente tem um acesso com controle remoto. Travando ela quando a gente acha necessário, por segurança, você é abrindo só. Quando a gente conhece o freguês. É como se fosse aquelas mercearias de porta fechada, só que com vidro que a gente pode abrir de longe por acesso e controle remoto. Isso ajuda. Melhor do que essas mercearias que ficam fechadas na grade, que a pessoa não abre mesmo. Então, o pessoal até se acostumou já. Falar para você é cansativo. O resultado demora? Sim, demora. Este ramo tem uma margem muito apertada. Tem que saber trabalhar. Saber bater o compra e venda, que não é uma coisa muito simples. Porque senão você acaba comprando demais ou comprando de menos. São dois extremos onde se você compra de menos, falta mercadoria. Se você compra demais, estoura seu fluxo de caixa. Então tem que saber, tem que ter um controle. Não é assim de qualquer maneira que se leva. Eu gostaria de saber de você como está a sua loja neste momento, como estão as suas vendas, como você projeta aí o futuro de curto prazo da sua loja. Deixe aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!